Foi fim de semana da segunda jornada do Campeonato Handball 1, onde Benfica, Sporting Clube da Horta, Águas Santas Milanesa, Boa Hora, Futebol Clube, Belenense e Sporting conquistaram vitórias. A jornada começou no Funchal com Madeira Sada a receber o Benfica, numa das partidas mais antecipadas, mas que acabou por pender para a formação encarnada, venceu por 31-25. A turma de Paulo Fidalgo marcou primeiro, pela mão de Ulisses Ribeiro, e esteve sempre na liderança, até que Paulo Moreno fez a igualdade a seis golos. Seguiram-se 20 minutos de igualdade sucessivas, com as equipas a saírem para o descanso, quando o placar marcava 13-13. No segundo tempo, a formação orientada por Carlos Reisende entrou determinada em conquistar uma vitória e acabou por liderar até ao final do encontro. Alexandre Cavalcanti fez as delícias dos adeptos do Benfica, com 11 golos marcados. Seguida naquele que é já um dos clássicos do handball português, a Associação Artística de Avanca recebeu o Águas Santas Milanesa, numa partida em que deixou escapar a vitória, perdendo por 21-28. A formação de José António Silva deslocou-se ao pavilhão comendadora de Linhos de Dias Costa, com um único objetivo, e acabou por liderar a partida desde o início, apesar de algumas aproximações da turma de Nuno Silva, acabou mesmo por carimbar a vitória por 28-21. Já domingo foi dia de clássico no pavilhão João Rocha, com o Sporting a receber o ABC Universidade do Minho, numa partida que envolvia grandes expectativas de parte a parte e que acabou por pender para a formação leonina por 30-23. Franky Scherl foi o primeiro a marcar, mas rapidamente o ABC empatou a partida e passou para a liderança, que durou pouco tempo com a turma de Hugo Canella a escalar no marcador, saindo para o intervalo a vencer por 16-10. No segundo tempo, o Sporting manteve-se no comando do marcador, sem que a formação de Jorge Rito conseguisse dar a volta ao placar. O Sporting acabou por vencer por 30-23. A segunda jornada termina no dia 12 de setembro, com fermentões a receber o Futebol Clube do Porto, numa partida que pode acompanhar em direto no Porto Canal e na Handball TV. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui!